Música Olá, bom dia! Com o passar dos anos, a tecnologia tem se tornado uma forte aliada para a agricultura e pecuária, né? A possibilidade de reduzir custos e poder investir em melhorias são os principais motivos que levam os produtores a trocar os meios tradicionais de produção por sistemas automatizados. Nesta granja, tratar os animais derramando a ração no coxo com um balde agora é coisa do passado. Há cerca de 30 dias, um robô é o responsável pela alimentação do plantel, composto por quase 2 mil suínos de engorda. Segundo o produtor, desde a instalação, o sistema só trouxe benefícios para a atividade. Na verdade, qualidade de vida, né? Porque hoje, se fosse fazer manualmente, com uma granja tão grande, com certeza não teria mão de obra. E hoje, para nós, empresários rurais, o grande problema é a mão de obra. Como a unidade foi toda construída de forma planejada, ao conhecer o modelo automatizado de alimentação durante um campo demonstrativo, o suínocutor procurou o departamento técnico da cooperativa a qual ele é integrado, para saber se o projeto era viável. O equipamento, a empresa, ela faz um estudo do projeto do produtor, quantos suínos ele vai ter alojado, qual a expectativa de ampliação. Em cima disso, eles montam a capacidade do equipamento para ter a capacidade de receber a quantidade de ração e fazer todo o raçamento da propriedade. Após a aprovação e contato com a fabricante, o robô foi montado. Construído para suportar mais de uma tonelada de ração e composto por quatro baterias que recarregam enquanto o equipamento está parado, o carrinho, que é guiado por um trilho central, custou aproximadamente 130 mil reais. No geral, o robô leva 40 minutos para fazer todo o percurso nessa estrutura. A ração dispensada nos coxos é pesada, o que acaba contribuindo para a redução das perdas, como por exemplo, uma baia receber mais produto do que a outra. Aqui no sistema que está montado, aqui hoje instalado, a gente está procurando eficiência alimentar, né? Porque aqui os animais, eles têm uma tabela de raçamento diária, e se você não tem um equipamento que consegue fazer uma leitura eficaz disso aí, e tratando efetivamente o que o suíno precisa diariamente, você tem percas. Então o sistema que está instalado aqui, o equipamento que está instalado, ele promove isso. Toda a operação é programada em um painel de comando, e o equipamento que toca música clássica enquanto está andando, pode ser monitorado através da internet por meio de duas câmeras. Apesar de ser um projeto novo, o produtor já tem planos de instalar o mesmo sistema em outra estrutura que está sendo construída ao lado. É um caminho sem volta, porque para você montar uma grande de 4 mil suínos e pensar na mão de obra manual, precisa 5, 6 pessoas, né? Então aqui com 4 mil suínos, uma pessoa toca bem tranquilo. As pamonharias estão passando por uma crise no estado de Goiás. É que o milho verde está em falta. Muitos agricultores têm preferido cultivar o milho para a ração animal, que passou a ser mais valorizado no mercado. Agora as pamonharias precisam de muito jogo de cintura para driblar essa dificuldade e garantir a produção. Domingo não é domingo sem passar na feira e levar milho verde para casa, para comer refogado ou em forma de angu, acompanhando o frango caipira. O preço do milho andou assustando muita gente. E a escassez, mais ainda. Demanda tem. Mesmo mais caro, muita gente não deixa de comprar. Se na feira o comerciante já sentiu, nas pamonharias o jeito foi ter muito jogo de cintura até aqui, já que essas empresas têm gastos bem maiores para colocar na ponta do lápis na hora de fechar o mês. Antigamente, para fazer pamonha, o jeito era ralar o milho no ralo de mão mesmo. Hoje, a Dona Zélia precisa ralar é para achar milho específico para pamonha, ou popularmente chamado de milho pamonha. Aqui, a Dona Zélia fez um investimento muito bom. O Hildo garantiu o emprego dele. Você faz quantas caixas dessa aqui por dia, Hildo? 40 caixas. 40 caixas? Rapidão. Sem muito esforço, né? Menos esforço, menos desperdício. E, claro, lógico que a gente mede o milho, é a mão do milho. Mas o que a gente está tentando medir aqui é a questão de ralar para encontrar o milho pamonha, como é conhecido. Dona Zélia, a senhora teve que entrar na tecnologia. Sim. Quando a senhora começou, quase não tinha pamonharia. Hoje, tem muita pamonharia e milho. E milho, às vezes, muito escasso. Porque depende muito da chuva, depende da água para o milho produzir. E, hoje em dia, o pessoal está plantando muito para as sementes, para a ração e deixando o milho da pamonha de lado. De lado. Então, com isso, aumentou muito o preço. Nós chegamos a pagar até 60 reais à mão de milho. É muito? É muito. Qual que é o preço normal? A média normal seria entre 23 a 25 reais, no máximo 26. Para a senhora, ficou ruim essa história de ter menos milho para pamonha e mais milho para a ração animal? Sim. Complicou bastante, porque a gente, às vezes, tem uma demanda, principalmente em período de chuva, e a dificuldade de encontrar o milho. A senhora tem as outras pamonharias que são concorrentes da senhora, mas ela também tem as outras pessoas que vendem o milho, que é o pessoal lá da feira, o supermercado. E aí, tem muita chuva, muita água, muito milho, mas a demanda é muito grande. A demanda é muito grande no período da chuva. Aumenta bastante. A senhora já chegou a ficar sem o milho para fazer a pamonha? Sim, já. Já cheguei a ficar sem o milho para fazer a pamonha e ter que correr atrás e ir no SEASA, ir na roça, para trás de milho, para poder conseguir fazer pelo menos um pouco para atender os nossos clientes. Aí a senhora voltou lá em 1985, quando a senhora começou, ir lá na roça... Ir lá na roça e buscar milho. É difícil encontrar quem não gosta de uma boa pamonha, né? Está em avaliação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que assegura a criação de linhas de crédito especiais do BNDES para financiamento de caminhões novos ou seminovos. Esse projeto busca renovar toda a frota nacional com mais de 30 anos de fabricação. Se aprovado, o governo federal daria uma subvenção econômica para a redução da taxa de juros para esse tipo de financiamento. Sabe o ditado, está nervoso, vai pescar? Pois é, com a pandemia, parece que o brasileiro vem levando ao pé da letra. É que a piscicultura cresceu bastante nos últimos meses. Além de ser uma boa opção de lazer, os pés que paguem vêm movimentando a economia com o aumento do cultivo de tilápia. A tilápia vem ocupando destaque na piscicultura brasileira por ser uma espécie precoce, de rápido crescimento e com grande taxa de reprodução. O peixe também tem alto valor nutritivo e é um dos preferidos dos consumidores pela versatilidade na cozinha. Em Gaspar, este pesca e pague está há mais de 20 anos investindo no cultivo das tilápias. Os peixes chegam filhotes e ficam cerca de 11 meses na lagoa de engorda para poderem ser pescados e consumidos pelos clientes. O filhote chega aqui com 2 a 3 centímetros, vai para uma lagoa de engorda, fica de 10 a 11 meses e dali, quando eles estão prontos, ficam com 1 quilo, 900 a gente vem para cima, para a lagoa do pesqueiro. Aí a gente coloca por semana 1.000 quilos na lagoa e sábado e domingo que é o movimento, né? Sábado e domingo a gente consome de 800 a 1.000 quilos no verão. Só que para os peixes poderem chegar até aqui, eles precisam passar por meses de cuidados. Quando há mais de um peixe por metro quadrado, as lagoas precisam estar equipadas com aerador. O equipamento é responsável por aumentar a oxigenação da água, permitindo aos animais respirarem bem e se desenvolverem de forma plena. O aerador funciona das 9 às 7 da manhã. Se faltar o aerador, o peixe morre todo. Tem um procedimento, né? A família não pode sair toda de cá, toda vida tem que ficar um, nós temos o aerador, se o aerador falhar, o peixe está todo morto. De manhã, que o peixe precisa muito de oxigênio na lagoa. O pesque-pague também é uma opção de turismo e lazer, já que é possível ir até o local, pescar o próprio peixe e levar para casa. O que você já pegou hoje aí? Eu peguei três e o meu pai pegou um. É só tu pegar, tu lançar, esperar, até ele puxar a isca para ir lá para o fundo. Santa Catarina é o terceiro maior produtor de tilápia do Brasil, com cultivo de aproximadamente 40 mil toneladas do peixe por ano. Mas os piscicultores ainda enfrentam grandes desafios. É uma atividade bem intensa que exige profissionalismo e um alto custo de produção, né? E o município tem potencialidade. A ideia é estar tentando vencer esses entraves, né? Da comercialização e da legalização da atividade. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma